Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou gravar sobre a API da UMIE, mais um vídeo sobre a API que traz o realizado dorsado na UMIE. O que que acontece? Essa API tem uma particularidade que ela não é paginada, o parâmetro que a gente precisa utilizar é o período que a gente vai solicitar a consulta do realizado dorsado. Então, é uma forma diferente de se trabalhar. Muda um pouco a consulta que eu já fiz das cidades, que são os vídeos que já estão no canal, que você pode acessar aqui no link aqui em cima. E a gente vai tratar inicialmente como fazer essa chamada. Posteriormente, a gente vai tratar de uma forma pra não deixar ela mais rápida na atualização no Power BI 1 de serviços. Bora pro vídeo? Vamos entender um pouquinho da API pra gente traduzir, vamos dizer assim, pro Power BI. A API que a gente vai consultar é o orçamento de caixa. Estágio de orçamento de caixa previsto e realizado. Nessa API, ó, aqui já mostra o que eu comentei antes, ano e mês. A gente vai sempre consultar pelo ano e pelo mês. Se eu vim aqui e executar, que é o teste que a gente vai fazer, ele trouxe o ano 2018, o mês 3, se alterar o mês, mês 6, ele vai trazer, por exemplo, vou colocar 2019, 1. Vamos ver se tem. Ele trouxe também. Vou colocar 2020, só pra ver o que vai acontecer. Pra saber qual período que eu posso utilizar. 2021, ele está trazendo. 2021, 6. Ele trouxe, perfeito. Então, o range que a gente vai utilizar, que eu vou atrapalhar, vai ser de 1º mês 1, ano 2018. Até, por, até, a data atual, 6. Não, até o final do ano. Porque, como é orçado, a gente precisa puxar o ano todo, até 12, de 2021. Como, essa consulta é demorada, eu vou fazer, estruturar toda ela, pra trazer tudo isso. Mas, no Power Query, depois eu vou filtrar só um período pequeno, pra gente poder fazer todo o processo. Então, o que a gente vai fazer, continuando aqui, no Power BI, que eu já tenho a consulta das cidades, transformar dados. E, pra facilitar, eu vou duplicar, essa consulta das cidades. Vou colocar aqui, final, orçado, realizado. O que que a gente precisa tentar, nesse momento? Aqui, eu passei somente, um parâmetro. Está informando somente um número. Um valor. Na API, a gente precisa alterar o ano e o mês. E o ano é número. E o mês é número. Se a gente vir aqui, na API mesmo, na chamada da API, pode ver que, tá, não tem aspas aqui. Então, são números. O que que a gente vai fazer aqui? Nessa consulta, eu vou colocar, ano, ano, as, number, que vai ser o primeiro valor que a gente vai informar, e mês, as, number. Na hora da, 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 fazer, fazer o request, a gente vai sempre informar, ano primeiro, e depois, o mês. O body, a gente vai ter que alterar, o call aqui, a gente vai ter que passar, informar, lista, orçamentos. Ctrl c, Ctrl c, Ctrl v, c, Ctrl v. API que, e C, API, circuit, continua a mesma coisa. Os parâmetros, aqui, nós vamos alterar. Esse vai ser n ano e n mês, n ano e n mês, aí aqui text from ano, deixa eu copiar aqui, selecionar para copiar, e o segundo text from mês. O que a gente está fazendo aqui? Fazendo o mesmo, montando praticamente o mesmo power que a gente fez anteriormente, só que como ano e mês vão variar, e a gente vai informar na hora do request, eu vou trabalhar aqui, puxar eles nesse momento. Voltando para cá, continuando, aí o que que a gente monta aí, o corpo do request, do post que a gente vai fazer, JSON document, webcontent, aí a URL da OMIE, e o relative path a gente vai alterar. O que que eu vou colocar aqui? O que tá aqui na OMIE, API, barra B1, barra Finanças, barra Caixa, seleciona, cola. Tá feito aqui, ele vai retornar em consulta, deixa eu apagar tudo isso aqui, que não vão precisar mais. E eu vou vir aqui, e vamos fazer o request. Agora vamos fazer o teste da requisição aqui. Ano 2018, mês 1. Invocar. Perfeito. Trouxe a lista. Dessa lista, a gente vai ter os valores. Vamos transformar em tabela. Ok. Vamos expandir essa tabela. Tá feito. Perfeito. Puxou o que a gente precisava. O que que acontece? Aqui a gente fez, eu fiz da forma manual, digitei os valores. E não é bem isso que a gente quer. A gente quer, através de uma tabela já pré-definida por nós, a gente possa fazer o... nessa chamada automática. Eu vou fazer manual, só para ter o modelo, ter a base, e depois a gente faz no automático. Dentro dessa função aqui, que a gente vai transformar em uma consulta também. Coluna 1, a gente vai colocar ano. E coluna 2, a gente vai colocar mês. Para teste, eu vou colocar dois meses. 2018, 1. 2019, 1. Tabela. Test. Ok. Está carregado aqui. O que que a gente vai fazer? Vai adicionar uma nova coluna, invocando a função. Que vai ser a função realizada no sábado. Vou deixar o nome da coluna essa. O ano vai ser a coluna ano. E o mês vai ser a coluna mês. Ok. Trouxe aqui. 2018, 1. 2019, 1. Vamos expandir. Ok. Trouxe novamente aqui 2018, 2019. Ano e mês a gente não vai precisar. Eu só quero, como a gente já tem aqui, eu só quero o retorno mesmo. Expandir em novas linhas. E vamos abrir novamente aqui. E vamos abrir novamente aqui a tabela. Está bem. Está aqui, trouxe todos os valores. 2018 e 2019. Perfeito. O que que a gente vai fazer com isso? Aqui a gente vai abrir o retorno avançado. Nós vamos alterar a partir, pegar, a partir dessa função em volta. Por quê? Por quê? Porque vai ser a partir dessa daqui que a gente vai automatizar o que a gente precisa. Eu dou um concluído. Então, eu vou voltar aqui na função que a gente criou. Editor avançado. Aqui, após a consulta, eu vou criar uma tabela. tabela igual a table from records. Abre parênteses. Abre chaves. Abre conchetes. Ano igual a 2018. Mês igual a 1. Ponto e vírgula. Enter. E colei a função. Tudo que a gente fez. Vamos ver se vai dar certo. Isso daqui eu só estou fazendo para a gente verificar se a função, se a estrutura está correta. Depois, essa tabela aqui, a gente vai transformar em lista. Vou alterar aonde que a consulta vai encerrar. Ok. Tabela invoca a função. Ah, tá. Esqueci de alterar aqui. Porque antes, como eu invoquei a função em uma nova tabela, ele chama o nome da função. Request. Tá. Na verdade, eu preciso fazer o request dentro dessa nova tabela. Tá. Feito. Aqui. Eu imaginei que ia dar o erro. Que é. Como eu solicito que sejam valores, são números. Então, vamos colocar o número inteiro. Ok. Invocou. Já está aqui. Já puxou a lista. Já expandiu. E já abriu. Perfeito. Pronto. A nossa consulta já está funcionando. Aqui deu erro porque eu alterei, mas funciona. Vou apagar esses dois. Ok. E agora, ao invés de ser somente uma tabela, eu vou gerar a lista. E dessa lista, é que eu vou fazer a requisição. Editor avançado. Eu vou pegar aqui a minha cola. E colei. O que que a gente vai fazer aqui? O que que eu estou... Eu montei. Vou até dar um espaço. Eu vou comentar. E vamos parar aqui no... No remover duplicados. Por quê? Para a gente não invocar todos esses anos. De 2018 até 2022. Vou dar um concluído. Vamos lá. Aqui está o request. Perfeito. Data mínima, 1 de 1 de 2018. Data ano máximo, 2022. Data máxima, 31 de 12 de 2022. Duração, 1826 dias. Gero a lista de datas. Converti para coluna, para tabela. Alterei o tipo, para date time. Inserei mês e inserei ano. Renomei a coluna. 1 para data. E removo as duplicadas. Por quê? Para ter valores exclusivos únicos no mês e ano. Porque como eles pedem somente mês e ano, aqui vão ter 31 meses primeiro de janeiro de 2018. Mesma coisa. Fevereiro de 2018 vai se repetir. E para não ter problema, a gente remove duplicadas. E como eu disse. Para a gente não ter uma consulta grande. Eu vou fazer somente 2021. Os 4 primeiros meses. Feito isso. Voltamos para o editor avançado. Está aqui filtrado. Descomento. Descomento as 4 linhas. Para fazer dessa forma, comentar e descomentar, é Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula. Feito isso, vamos alterar. Para a consulta concluir na última etapa. Concluído. E vamos ver se vai rodar. E o encontrado. Ah, tá. aqui. Como eu copiei da outra, a tabela aqui deu problema. Inserir e-mail. Mês. Vamos novamente. Vamos ver como ficou. Está aqui. Perfeito. O que a gente poderia fazer é o seguinte. Escolher essas duas colunas. Porque nesse momento a gente não vai precisar. Dessa data aqui. Vamos deixar somente como data. Algo que a gente pode fazer aqui para diminuir um pouquinho mais essa consulta. E foi uma forma que eu encontrei de diminuir a quantidade de linhas principalmente zeradas. Foi adicionar uma nova coluna. Coluna personalizada. Vou fazer aqui ó. Linha zerada. Coluna personalizada. Valor previsto. Igual. A zero. Em. Valor realizado. Igual. A zero. Ok. E filtrar tudo. Que é falso. 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 Tem valores. Fechou. Deleta essa coluna. Eu vou excluir a remoção. Remove colunas anteriores aqui. Para deixar tudo na mesma etapa. Retorno anteriores. Retorno anteriores. Deleta novamente. Que aí eles vão ficar somente nessa etapa aplicada aqui. Página inicial. Fechar e aplicar. consulta carregada. Vamos ver aqui quantas páginas foram. Paginas quantas linhas foram. 307 linhas. Perfeito. Valeu. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.